Música Graças a Deus, queridos rapazes do Senhor, Queridos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, verso de número 13, a nossa gratidão a Deus em poder cooperar com os irmãos nessa festa, nesse lindo trabalho, a minha gratidão a Deus porque Ele nos guardou, porque Ele nos livrou, e se estamos aqui é por Ele, então a Ele seja toda honra, a Ele seja toda glória, a Ele seja todo louvor, Ele é digno e Ele é merecedor, a minha gratidão a vida do pastor presidente, pastor Reuel, também todo o corpo de obreiro daqui de Camboriú, pastor Silvio Cardoso, esse Cardoso é... rapaz, todo Cardoso é forte o mistério, pastor Silvio, Deus lhe abençoe, tá? Desde a época do Cedro, sempre tem sido um amigão nosso aí, nos abençoado, Deus abençoe, pastor Eliel, Deus abençoe, presbítero Evers, meu amigo particular, Robson, Gabriel, eu estou tentando deixar o cabelo igual do Gabriel, mas não vai dar, Gabriel, acho que é só você, quando eu vi o seu cabelo, Gabriel, eu lembrei de quando meu pai falou para mim que a gente não sabia da existência do gel, e ele falou, passa sabão e sai no sol, meu cabelo ficava... o problema é que quando eu suava, escorria sabão, era uma prova terrível, Gabriel, mas passou, conhecemos o gel e Deus abençoe, Deus abençoe, tá bom? Presbítero Ricardo, sua esposa, também o Anderson e sua esposa, Deus abençoe, obrigado pelo convite, a todo o grupo, Deus abençoe vocês, vocês realmente estão muito lindos, que Deus abençoe a vida de vocês, temos orado e com certeza Deus vai marcar a vida de vocês nesse trabalho, tá bom? Vou rever a Keila, uma galera aí dos adolescentes que a gente já teve aqui, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. A congregação que estão aqui, que nós já cooperamos aqui, Deus abençoe, mas eu não posso deixar de falar do meu amigo Ezequiel, Ezequiel, Deus te abençoe, tá? Eu passei lá, passei, dá um beijo nele lá, que é, deixa Deus usar ele. Ezequiel, Deus abençoe você e sua casa, tá bom? Ezequiel tem uma loja de sapato, irmão, abençoado, para de comprar no ímpio, compra naquele que dá dízimo, oferta na igreja, abençoa a obra de Deus, só que compra e paga, tá? Não compra e fica devendo, não, compra e paga que é bom, tá bom? Queridos, vamos ler o texto? Diz assim, Porque não sabeis o dia e nem a hora, amém? Assente-se, por favor. A todos os líderes, Deus abençoe vocês, tá bom? É, eu preciso falar dele, porque se eu não prego mais em Balneário Camboriú, Roverson, Deus te abençoe. Roverson é uma benção de Deus, desde a época que a gente morava aqui. Deus te guarde, Deus te proteja, viu meu amigo? Que Deus abençoe. Queridos, muitos, é, Muitos nomes, muitas pessoas que a gente falou aqui, a gente tem um carinho enorme, mas, tem alguém que, é, é o meu irmão, e ele é uma benção na nossa vida, e ele me abençoou agora, ele fez algo por mim agora recentemente, que marcou, por mim e pela minha família, e eu queria pedir aos irmãos que orassem por ele, porque ele é uma benção de Deus, e é o Mateus, e se Deus quiser, logo, logo, casa, já no primeiro ano de casamento, tem uns oito filhos pra ficar animado, porque crente tem crescer, vai multiplicar, irmão, vai devagar no glória a Deus, irmão, e tem crente que não tem filho, tem uma congregação, que Deus abençoe, Mateus, está no meu coração, viu? Deus te abençoe, obrigado, o que você fez, vai ficar marcado, tá bom? Deus abençoe a sua casa e a sua família, queridos, a minha esposa tem um canal no Youtube, o nome dela é Daniela, com dois L, Sarote, ela dá umas dicas muito boas meninas, e às vezes eu vou lá também, fazer uns negócios lá, que, fazer o que? Se eu sou casado, tenho que pagar uns negócios lá, então entra lá, depois que terminar aqui, e se inscreve, principalmente as irmãs, mas é sério, ela dá umas dicas muito boas, muito importantes, então depois que terminar aqui, entra lá, se inscreve no canal, indica, divulga para outras pessoas também, os irmãos podem ver também, porque eu também gravo com ela, e conta um pouco do meu testemunho, Daniela, com dois L, Sarote, entra lá, você vai gostar, e não vai se arrepender, amém? ao grupo que cantou, Deus abençoe, não vou arriscar, falar o nome de vocês, senão vou ser renovado, em dom de línguas, mas que Deus abençoe, poderosamente a vida de vocês, ao vice-presidente, que Deus possa abençoá-los, inclusive, eu acho que nós estamos no mesmo hotel, Eu acho que eu vi alguns de vocês ali, se encontramos ali, que Deus possa abençoá-los, sobre a volta de Jesus, muita gente tentou descobrir, quando era, e quando Ele iria vir, há quem lembra, do ano de 2012, muitos fizeram até um filme, e era pelo calendário Maia, que se acreditava, que Jesus viria em 2012, alguns acreditaram que, Jesus viria entre 1843 e 1844, no mês de março, até mesmo se pregou isso, e algumas pessoas venderam, até as coisas que tinham, seus bens, porque acreditavam, que Jesus estava vindo, e que Jesus voltaria naquela época, então doaram, até muitas coisas que se tinham, para poder estar preparado, para subir, também acreditou-se, que em 1910, o New York Times, até publicou isso, que um cometa, o chamado cometa, estava vindo, e a sua cauda, ia pegar no planeta Terra, e ia distribuir, distribuir, principalmente nos Estados Unidos, o gás cieneto, e poderia matar-se muita gente, e houve-se um grande alvoroço, e muita gente se desesperou, obviamente nós estamos em 2017, e nenhum desses acertaram, porque a Bíblia diz em Lucas, que ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, a não ser o pai, e enquanto Deus estiver, assentado no trono, enquanto Deus, estiver no controle, somente Ele, sabe, o dia, e a hora, em que isso vai acontecer, o que eu e você precisamos, jovem, é viver, e é estar, preparado, esse preparado aqui, é o que me intriga, porque vivemos em um contexto, em que a gente busca, muito as coisas terreno, e pouco as coisas de cima, perceba no texto, que, são dez virgens, e cinco, fica, que é chamado, as cinco nécias, e as cinco prudentes, entram a casa do noivo, as cinco que fica, também são virgens, as cinco que ficaram jovens, se privaram, das paixões mundanas, porque eram virgens, as cinco que ficaram, se privaram, do que o mundo oferecia, para estar preparada, porém, essa prepotência, em achar, que por ser virgem, por achar que, não vai em uma balada, por achar que, não bebe, por achar que, talvez nem tenha, um celular, smartphone, como muitos tem, talvez nem internet tem, por se achar, santa demais, se esqueceram, e perderam a humildade, de entender, que o principal, estava faltando, que era o azeite, ai irmão, o problema, é quando falta o azeite, a gente pode, até andar bem vestido, a gente pode, até não entrar, numa balada, a gente pode, até não beber, mas o que adianta, fazer tudo isso, e não ter presença, de Deus, o que adianta, fazer tudo isso, e vir num culto, como esse, até sentar, e ficar analisando, a liturgia, que fora feito, os hinos, que foi cantado, a afinação, dos cantores, e ser, apenas um analisador, de culto, mas não sentir, essa graça, que está, sendo derramada, sobre nós, aqui esta noite, o que a minha geração, precisa hoje, é de presença, de Deus, nós precisamos, da presença, de Deus, e é uma coisa, que está fugindo, porque, eu fui criado, dentro da igreja, e eu me lembro, da época, que a gente ia para a igreja, não sendo, um saudosista, mas, eu lembro, da época, que a gente, ia para a igreja, e de repente, os irmãos, começavam a cantar, o hino da harpa cristã, e via os nossos pais, um cutucando o outro, dizendo, olha lá, no hino da harpa, olha o que Deus, está fazendo lá, olha, nem começou, o culto direito, olha, o espírito santo, aqui dentro, a gente, era mais simples, do que somos hoje, hoje, hoje tem carro, que se você aperta um botão, o banco vai para frente, esquenta, fica frio, fica gelado, hoje temos conforto, temos sapato, couro de vaca, temos, é, camisas, que absorvem o suor, não tem mais aquele, né, lembra daquela época, quando o irmãozinho levantava o braço, perto da gente, caia 10 mil à direita, mil e à esquerda, e o irmãozinho era atingido, hoje não, hoje é um crente mais lindo, do que o outro, cheiroso, bem arrumado, só que a gente, não tem mais, o que tinha naquela época, era a presença de ter, a gente chorava, a gente queria dar glória, a gente queria ser, a gente queria ser, a presença do espírito santo, a gente amava, não tinha coisa melhor, do que ser cheio, do espírito santo, então tem muita gente, perdoe minha simplicidade, talvez já era um pouco grosseiro, mas me perdoe, mas eu preciso lhe dizer isso, tem muita gente, a roda, a santidade, mas não tem presença de Deus, o que nós precisamos, é de presença, o que nós precisamos, é da graça, a cobertura espiritual, de Deus sobre nós, quando eu olho para essa parte, eu me lembro, de um dia, que quando se cumpre a promessa, na vida dele, eu amei isso aqui, quando eu li, quando a promessa, se cumpre na vida dele, que Davi se torna, rei de todo Israel, quando alguém chegara para ele, quando ele ainda tinha, seus 17 anos de idade, o profeta chega para ele, e diz, Davi, hoje Deus está te ungindo, rei de todo Israel, o tempo passou, quando ele assume o trono, primeira coisa que Davi vai fazer, jovem, é ir lá na casa de Abinadab, para buscar a arca, porque o povo, estava sem a presença de Deus, Davi não se preocupa, com o ornamento do palácio, escute isso aqui, isso aqui é muito sério, Davi não se preocupa, com a roupa que ele tem que usar, nem com os carros, que ele tem que andar, a única preocupação de Davi é, não adianta ter um palácio bonito, não adianta ter roupa boa, não adianta ter carro bom, se a gente não tiver presença de Deus, vamos buscar a presença, porque quando a gente tem a presença, o carro pode não ser do ano, a roupa pode não ser boa, mas a presença, ela supre, e qualquer vez, ali alguém já entendeu, alguém já levantou a mão ali, meu irmão, não adianta ter sapato de marca, não adianta ter roupa de marca, se não tiver presença de Deus, a gente precisa de presença, sabe quando se tocavam os instrumentos em lágrimas, sabe quando entrávamos dentro da igreja, e não se preocupávamos com a hora que ia acabar o culto, até porque naquela época só tinha um relógio na igreja, hoje todo mundo tem celular, e infelizmente isso é uma realidade, enquanto o pregador está pregando, enquanto os irmãos, tem muita gente no celular brincando, culto não é lugar de brincar, culto não é lugar para ficar batendo papo, quer brincar, depois a gente vai na pracinha, e fica brincando lá, aqui é lugar de santidade, aqui é lugar de buscar a presença, aqui já entenderam, aqui já levantou a mão, aqui é lugar de presença, a gente não vem aqui fazer amigos, a gente vem buscar a presença de Deus, você não tem ideia de como é bom um jovem batizado com o Espírito Santo, você não tem ideia de como é gostoso conversar com alguém, que é batizado com o Espírito Santo, eu me lembro que, quando eu parei de jogar, os irmãos aqui já conhecem, não vou me tornar repetitivo, para quem não conhece, eu sou ex-jogador de futebol, fui sequestrado, fiquei paralítico, andei de cadeira de rodas, joguei com o Neymar Alexandre Pato, Paulo Henrique Ganso, Everton do Flamengo, Bruno Henrique do Palmeiras, e muitos outros por aí, desisti do sonho para servir a Deus, e um dia, alguém perguntou para mim, irmão Tiago, quando você parou de jogar, você ficou rico? eu falei, não irmão, fiquei pobre de marrer, 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 Deus não me permitiu ficar com nada, eu tinha mais de 20 pares de chuteira, perdi tudo, tudo, aí me casei, primeiro, porque quem é feio, tem que orar, irmão, viu um amém aí, quem é bonito, escolhe, agora quem é feio, tem que orar para Jesus, preparar um namoro, ó, fui orar, muito tempo de oração, falei, já trabalhadinha nela, dá uma miopia, dá um negocinho assim, para ela não enxergar direito, pode ver que ela usa óculos, sem tirar o óculos, não enxerga nada, eu falei, continua assim, dois meses de oração, congresso de, congresso de jovem é coisa boa, congresso de jovem é coisa boa, encerramento do congresso, eu estou passando, ela é a última da fileira das irmãs, aí eu passo na frente de todo mundo, e vou cumprimentar ela primeiro, aí sabe aquele pai de senhor, de quem está, quem está orando, pai de senhor, irmão, aí tu não sabe, se você sorri, se você chora, se você fala em línguas, se você dá glória a Deus, só minhas palavras, aí eu cumprimentei as outras amigas dela, para não ser mal educado, e fui embora, deixei ela lá, sabe por quê? as irmãs conversam, quando vocês casarem, vocês vão ver isso, as irmãs gostam de conversar, não precisei falar nada, as próprias amigas dela olharam para ela, e eu disse, hum, aí tem a irmã Daniela, no outro dia, ela já estava mandando para mim, adicionar ela no Orkut, Orkut, olha como é que está velho, Resultado, fui namorar com ela, hashtag vai a dica, para você, para Deus lhe dar um cunhado, fui namorar, eu tinha um cunhado, desse tamanho, pensa na prova, irmão, fui pedir para namorar, diferente de hoje, porque hoje, os pais só sabem, que o filho está namorando, quando vai casar, chega o convite de casamento, os pais, olha, nossa, já vai casar, eu nem sabia que estava namorando, eu não, eu tive que encarar, olhei para o meu sogro, minha sogra, e disse, eu quero namorar, quer namorar, pode namorar, só tem um porém, nunca vamos andar sozinho, eu não falei, mas pensei, sabe de nada, inocente, tá bom, que eu não vou andar sozinho, com essa loira aí, vou dar uns... e outra, se não casar dentro de um ano, separa que não é de Deus, eu falei, agora estreitou, eu falei, mas eu quero, vamos embora, aí durante um ano, irmão, durante um ano, e Jesus é tão bom quando você ora, não, Jesus é bom, Jesus é bom, eu pedi para namorar, no dia do aniversário, no dia do aniversário, o presente é um só, não tem perigo de esquecer, irmão, pensa num Jesus bom, Jesus é maravilhoso demais, aí, um ano de namoro, cunhado, irmão, acabava o culto, eu ia para casa, cada um no seu carro, no culto, um sentava em cada canto, o pastor ensinou, não, os pais ensinaram, vai uma dica para os pais, pare de jogar responsabilidade em cima de pastor e líder, você ensina dentro de casa, eles complementam aqui dentro da igreja, mas quem tem que ensinar é você, você, você abre a mão e deixa ela lavar um ter, depois reclama, né, aí, cunhado, chegava na casa dela para namorar, animado, sentava do ladinho dela, o cunhado sentava do lado, eu queria dar uns beijos nela, o cunhado cutucava e dizia, vai devagar aí, que se tu passar do limite, eu vou contar para minha mãe, um ano, irmão, nessa prova, no DVD do casamento, eu falo, oh cunhado, você está dispensado agora, pode ir embora, e se prepare, que um dia tu vai namorar e, um ano, casamos, se não fosse de Deus, irmão, já não tinha mais dado certo, sabe porquê? Durante um ano, durante três anos, a gente morava numa casinha velha, pequena, que toda vez que chovia, molhava dentro, você já vai entendendo onde eu quero chegar, toda vez que chovia, molhava dentro, era tão pequena, que a gente tinha que sair para a visita entrar, imagino ela, vou casar com um ex-jogador, está tudo certo mãe, vamos ter empregados, está tudo tranquilo, o homem é ex-jogador, isso aí deve ter dinheiro, meu irmão, o carro era tão velho, tão velho, que eu ia pregar, eu pedia para os obreiros cuidar do meu carro, eles diziam, irmão, cuida do meu carro aí, os irmãos não falavam, mas pensavam, oh irmão, é mais fácil um ladrão passar, e deixar uma oferta dentro do teu carro, do que roubar essa coisa ruim que você tem, pensa na prova, três anos, e eu tinha acabado de sair do futebol, aí eu estou saindo, trabalhava, um empresário na porta da empresa, me para e disse, tu és, o Tiago sou, estamos com uma proposta, para você voltar a jogar, quando eu olhei a proposta, meu irmão, pensa num salário bom, um carro excelente, e um apartamento na cidade do clube, quando eu olhei, eu disse, me dá aqui que eu vou assinar, eu estava em casa, chorando, porque estava molhando a minha casa, naquele dia, o meu carro estava no estacionamento, tinha mais água, dentro do carro, do que fora, por causa da chuva, porque o vidro daquela praga, não fechava, aí quando ele me apresentou a proposta, eu falei, eu quero, só que quando a gente tem a presença do Espírito Santo, oh, oh, gostei desse aleluia, e vou melhorar a palavra, quando a gente tem a presença do Espírito Santo, o diabo pode até apresentar o prato, mas na hora que você vai tocar, porque você é frágil, você é ser humano, você é falho, você é falho, quando você vai tomar, a voz do Espírito brada, e diz, não mexe não, peraí, não rela não, aguarda aí, oh, mas Deus, eu estou cansado, são três anos, aí sabe o que o Espírito Santo falou para mim, responde para ele, aí eu olhei para ele, vou responder o que, aí ele perguntou, a tua vida melhorou, depois que você parou de jogar, eu olhei para ele, na verdade, não, não tem um emprego que sonhei, não tem um carro que sonhei, e não tem uma casa que eu sonhei, eu não imaginaria que ia ser tão difícil, então volta a jogar, aí eu olhei para ele, e diz, eu não posso, ele diz, por que você não pode, foi porque tem alguém aqui, dizendo para mim, como assim, tem alguém aqui para mim, não, não estou entendendo, tem alguém aqui, dizendo para mim, ah, você não pegou não, a Bíblia diz, que é o Espírito, que o mundo não conhece, o mundo não entende essas coisas, mas a gente que é espiritual sabe, tem alguém dizendo aqui para mim, eu estou ouvindo, a voz daquele que me chamou, olha, eu não posso, eu não tenho um carro que sonho, a casa que sonho, o emprego que sonho, mas se a trombeta tocar agora, a casa fica, o carro, alguém já entendeu lá atrás, a casa fica, o carro fica, o emprego fica, eu preciso, e eu quero, ir para o céu, o meu lugar é o céu, eu posso não ter tudo o que queria, mas o meu lugar é o céu, eu posso não ter, as condições, para fazer aquela faculdade, que você tanto sonhou, mas o que importa, é que se a trombeta tocar agora, com faculdade ou sem, não precisa de diploma, para subir para lá, precisa ser cheio do Espírito Santo, para subir para lá, tem que ter o nome escrito, no livro da vida, para subir para lá, precisa ter o perdão e a graça, só quem tem, está aí, levante a mão, levante a mão, levante a mão, dá um grito de glória a Deus, só quem tem presença de Deus, eu não posso, esse conselho, nós precisamos ter, porque é bem da verdade, o diabo está, instantaneamente, e a Bíblia diz isto, que ele está como um leão, bramando o nosso derredor, para tentar nos fazer parar, há quantos jovens aqui, que foi difícil para você, participar do congresso, há quantos aqui, que nem o pai e a mãe, é crente, há quantos aqui, que o mundo ofereceu, grandes oportunidades, para vocês, mas vocês estão aí, sentados, dizendo, Deus, eu rejeitei a oportunidade, que o mundo me ofereceu, para aceitar o teu propósito, na minha vida, deixou lhe liberar, uma palavra, da parte de Deus, para você, descansa, o teu coração, porque o Deus, que te chamou, é fiel, para cumprir, toda a palavra, então te acalma, porque Deus, ainda está no controle, só que vigia, anda todo o tempo, apercebido, porque nós já estamos, próximo de ir embora daqui, oh glória, oh glória, não, 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 não entre aqui, para sair daqui, você voltou, entre dentro da igreja, e diga, Deus, eu quero lidar hoje, como se fosse, o meu último culto, porque eu acredito, que o Senhor, pode voltar, antes mesmo, do pastor, dar a benção, apostólica, mas pregador, eu ainda, não estou preparado, então Deus, abriu os céus, hoje aqui, te trouxe, aqui esta, você, hoje, ainda, dá tempo, de consertar, o que está errado, hoje, ainda, dá tempo, de pedir perdão, hoje, ainda, dá tempo, de consertar, ele, está, voltando, Jesus, está voltando, irmão, eu estou ansioso, para saber, como é que vai ser, porque aqui, não quero estar, para ver, mas imagina, bater lá na porta, da tua casa, e perguntar, cadê o fulano, ciclano, vim, vim aqui, te chamar, para a gente, ir para o culto, aí, de repente, alguém, sai na porta, e grita, ciclano, não está mais, Tiago, não está mais, cadê ele, você não viu, no whatsapp, você não reparou, nos noticiários, do facebook, o que aconteceu, é, desapareceu, um povo, imagina, amanhã, você vem para o congresso, você chega aqui, mas cadê aquele grupo bonito, de camiseta branca, com a gravata, a união ornamentária, azul, cadê eles, não estão mais, desapareceram, foram embora, foram embora, foram embora, tempo, de consertar, a nossa, casa, o evangelho, virou brincadeira, ser crente, virou status, para o céu, não sobe, de qualquer jeito, a porta, não se alargou, ela continua, estreita, para, para com esse namoro, muda, esse palavreado, línguas estranhas, virou piadinha, em roda de pizzaria, língua estranha, ainda é santidade, Deus é santo, não brinca, com aquilo, que é santo, Jesus está voltando, hoje nós temos a oportunidade, de dobrar o joelho, e falar, Deus me perdoe, eu quero mudar, Jesus está voltando, Deus vai levantar, pelo menos uns três aqui, nós vamos orar agora, Deus vai levantar, pelo menos uns três aqui, com coragem, pelo menos uns três, com coragem, de chegar na faculdade, depois das férias, chamar os amigos, fazer uma rodinha, começar a cantar um louvor, e falar a verdade, não, alguém falou aqui, que vai começar um avivamento, aqui na mocidade, em Camboriú, eu profetizo, que já vai começar, aqui na sede, aqui na mocidade, Ebenezer, vai começar um avivamento, avivamento, não é só correria, e pula, pula, avivamento, é o movimento do espírito, é quem vai gerar mudanças, mudanças, se preparem para ver jovem, na tua congregação, líder, voando lá dentro, mas não se assusta não, é Deus chacoalhando, essa geração, e preparando, essa geração, para ir para o céu, alguém ali, já entendeu a palavra, se prepara rapaz, pai, para ver teu filho, dormir quatro, cinco da manhã, de joelho dobrado, dizendo igual Paulo, eu subjugo, a minha carne, a servidão, é dizer para a carne, carne, agora é hora de adorar, agora é hora de cantar, chega de bebida, chega de prostituição, chega de funicação, carne, agora, é santidade, tem alguém aí, que é batizado em línguas estranhas, será que você pode, adorar o Senhor em línguas, os céus, está esperando, um povo santo, um povo zeloso, e de boas obras, só quem vai, levante a mão, e comece a adorar a ele, se prepare para ver jovem, sendo usado em profecia, se prepare para ver jovem cantar, e antes de terminar o playback, começar a cantar em línguas estranhas, pregador, eu já não acredito mais nisso, então continua na mesmice aí, porque tem pelo menos um, dois, ou três aqui, que tem coragem de mudar essa, essa, estamos tendo hoje, alguém que tem coragem de pegar a Bíblia, chegar nas esquinas ali, da comunidade, dizer, eu vim falar de Deus para vocês, desperta, 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 eu não preciso gritar para você me entender, desperta, desperta, porque você parou, desperta, os céus ainda contam contigo, desperta, irmã, desperta, jovem, desperta, rapaz, ainda dá tempo de pedir perdão, ainda dá tempo de, ainda dá tempo, eu não sei você, mas eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, sentado mesmo, fecha os seus olhos, nós vamos orar, está funcionando, fale pouco para que volte mais vezes, vamos continuar assim, sentado como você, os olhos, imagina como é que vai ser aquele dia, imagina, eu sei que tem uns dois ou três que não estão entendendo nada, está dando risada, está conversando, está brincando, mas já tem uma galera que está falando, imagina como é que vai ser aquele dia, imagina como é que vai ser aquele dia, Jesus te abraçando e dizendo, ei, valeu a pena não ser popular na escola, valeu a pena não ser popular na escola, valeu, é, os meus amigos não gostavam de mim, porque eu era muito duro, eu não gostava de contar piada, eu não ficava com todo mundo, mas não valeu a pena, não valeu a pena, não, eu não falava, não, igual todo mundo fala, não valeu a pena, não, mas eu não namorava, como todo mundo namora, mas não valeu a pena, imagina Jesus te abraçando e dizendo, vinde a mim, bendito de meu pai, para possuir por herança tudo aquilo, que um dia vos foi prometido, está chegando, está chegando, quem disse que jovem não fala em língua, em palavra de arrebatamento irmão, quem disse que jovem não chora em palavra de arrebatamento, com seus olhos fechados, seja tomado por uma presença espiritual aqui esta noite, aonde tiver alguém que é batizado com o Espírito Santo, eu te convido a orar em ruas estranhas agora, se tem alguém que ainda não é batizado com o Espírito Santo, eu te convido a fechar os olhos, e vim comigo no glória a Deus e no aleluia, no glória a Deus e no aleluia, porque Deus pode te batizar aqui na abertura deste congresso, pregador eu estou em pecado, eu pequei, eu falhei, eu não vim aqui acusar você dos teus erros, de perdão, porque hoje ainda dá tempo, lava tuas vestes no sangue do cordeiro hoje, ainda dá tempo, uramoia sandarai se Está pegando Está pegando, está pegando Já tem alguém falando em línguas estranhas ali Aqui atrás já tem alguém adorando em línguas Está pegando É a linguagem do céu Vai Vai Aramandurim, cala sério Deus está neste lugar A alma é de ser a cheia da presença de Deus Escuta isso, satanás Eu não preciso gritar para tu me ouvir A alma dizia que em Camboriú está viva E começará um avivamento no meio desta mocidade Jovens que estavam distanciados voltarão para a igreja Jovens que estavam escravizados pela droga Serão alcançados Deus vai usar Deus vai usar Deus vai usar Deus, olha aí Olha aí Vai Aqui em cima já está pegando Aqui embaixo já está Deus vai usar Deus vai usar Aleluia Aleluia Mas é um trabalho social simples Mas Deus está usando na simplicidade Na simplicidade Ah, a gente está indo embora Aproveita, vai Pregador, há tempos eu não vou Aproveita esta noite Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nessa simplicidade Imagina os céus se abrindo Imagina Olha, não foi fácil para ser cheio aqui, né? Não foi fácil ser jovem aqui e ser crente Mas você aguentou Imagina Os céus se abrindo O mestre vem descendo Eu e você vigiamos Eu e você tivemos as nossas lamparinas com azeite Aí ele vem Os céus se abrindo Daqui a pouco quem ficou Olha para o lado e vai te dar um abraço As roupas caem Uma comitiva começa a subir Nós encontramos com o Senhor na glória Daqui a pouco os portais celestiais se abrem E Jesus com a noiva vai entrando aos céus Começa um louvor lá dentro do céu Imagina Imagina Aleluia 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 Os anjos olham Jesus vai entrando Poderoso Senhor nosso Deus Senhor nosso Deus O grupo Ebeneser vai entrando com o mestre A orquestra que tanto tocou aqui 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 Agora está entrando Os anjos vão se colocando de joelhos Aleluia Os anjos tirando as coronas e colocando aos pés Poderoso é o Senhor nosso Deus Oh, oh, oh Daqui a pouco a gente começa a cantar Aleluia Imagina 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 São tu São tu É o Senhor Deus Isso aqui é só quem pensou É do céu É só quem imagina o céu Que está entendendo a profundidade Olha lá Olha lá Pegou 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 Mãe 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 Da liberdade O que está aqui É o Senhor Deus Poderoso Digno Te loucou Digno De loucou Amém Vai valer a pena vigiar Você pode se pôr de pé Está vindo sobre essa geração de despertamento espiritual O céu também é o teu lugar Hoje ainda dá tempo de aceitar a Jesus Diga pra ele, diga pra ela Hoje ainda dá tempo de reconciliar-se com Deus Eu queria orar por você Vem Era pra você estar dando glória, mas tudo bem O segundo e o terceiro já estão vindo aqui também Aleluia Aleluia Senhor Amói, eu dar a Súria Venha, eu quero que você venha Pregador, eu ainda não sou evangélico Pregador, eu parei A bebida foi mais forte Um namoro indecente me derrubou Mas hoje eu quero voltar pra Jesus de novo Eu quero que ele escreva o meu nome no livro da vida Porque eu quero o céu Eu queria convidar você Vem aqui São você que quer aceitar ou reconciliar-se com Deus Pede licença pra alguém que está do teu lado e vem aqui Eu quero orar por você esta noite O meu amigo Não precisa orar Está vindo mais uma irmã aqui no corredor em lágrimas Ainda tem mais alguém Pede licença e vem rápido Eu preciso orar por você O meu horário já foi O pastor Silvio vai ficar bravo comigo Vem cá Está vindo mais um jovem Glória Ainda tem mais alguém 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 Ninguém te convidou Eu estou te convidando Vem aqui Eu quero orar por você Deus está te dando mais uma oportunidade hoje Deus está te dando mais uma oportunidade hoje A trombeta pode tocar a qualquer momento Não, só tem dois caminhos, ao céu ou ao inferno Não tem outro caminho, não tem mais para onde correr Ou vai para o céu, ou vai para o inferno, pronto e acabou Chegou mais um Está vindo, oh glória Era para você que está dando glória, mas tudo bem Eu vou orar, não tem mais ninguém Posso orar? Os que estão aqui na frente Os que estão aqui na frente Por gentileza Quem está aceitando ou reconciliando Só me dê um sinal com uma mão, só para eu saber quem é Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Se era para isso, meu amigo É para isso que fazemos stress É para isso que oramos e sofremos tanto É para isso que às vezes se descabelamos Porque achamos que não vamos ter condições de bancar Ou de suprir as necessidades Isso aqui não tem preço O preço já foi pago na cruz do Calvário Isso aqui já foi pago Eu queria orar por vocês Seria pedir demais se vocês descessem Ah, vocês são muito educados Por favor, vamos orar Ah, meu irmão Iaste Olha, Jesus está batizando com o Espírito Santo aqui, irmão Está voltando para Jesus e já está sendo batizado Adolescente, Jesus vai batizar aqui também Você ainda quer ir em batismo com o Espírito Santo? Você ainda acredita? Meu irmão, nós somos pentecostais Eu sou assim, blanhando A minha geração é uma geração espiritual Cheia do Espírito Santo de Deus Olha o que Deus está fazendo aqui já Olha o que Deus está fazendo aqui já As meninas e os meninos Isso, se abraçam Dois em dois, três em três Abraçam Amém